Meus lindos, estamos com o grupo no Whats, pra você que quer ficar antenado aí nas melhores promoções de jogos, consoles, periféricos e etc. Inclusive, Playstation 5 por preço oficial, quando tiver lançamento. Então acesse aí o meu link na descrição pra você participar do grupo, Totalmente 0800, e consiga jogos muito mais barato, sempre. E agora vem comigo pro vídeo. Cara, parece que eu estou meio que perseguindo a Square Enix aqui no canal, porque cada vez que aparece notícias, um dano ruim acaba sendo que a Square Enix está envolvida. Mas cara, de fato não é isso, é que está vindo coisas uma atrás da outra relacionada a Square Enix de forma negativa, cara. A gente teve o caso do Balloon of the World, que o diretor, o criador ali, colocou a Square Enix lá em processo, pra poder falar sobre o processo de desenvolvimento, como ele tinha sido retirado do jogo, e como a empresa não ligava pros consumidores e tal. E aí a gente teve o problema do remake do Chrono Cross, que era horroroso. E aí tivemos a venda da Square Enix do Ocidente, que foi vendida muito barato pra fazer investimentos em NFT. E que por sinal, já está dando sinais de que a hype caiu muito. Não, acho que vai acabar, mas a hype diminuiu muito em relação a isso. E aqui, a bola da vez agora é outro produto da Square, que está dando um certo problema. E já deu problema lá no lançamento, outro jogo live service aí como serviço, que também, assim como o Marvel Avengers, não está dando certo, está dando sérios problemas pra Square. Vamos comentar sobre isso aqui. Então, se você começar o vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, puxa seu banquinho e vem comigo pro vídeo. Bem, talvez vocês tenham ouvido falar, porque ele até que foi bem falado, de certa forma, antes do seu lançamento, que era o Outriders. Esse jogo era um jogo ali, que a galera fala que é meio que uma mistura, né? De Anthem com The Division, por exemplo. Um jogo de looter, shooter, onde você farma muito, você tem aqueles níveis de mundo. E é um jogo que vai se dando update com o tempo, ou traduzindo, um jogo como serviço. E vocês sabem que a Square em jogos como serviço, basicamente, é a fórmula do erro, quase. Porque nada está dando certo. E o Outriders entra nisso aqui. O Outriders teve seríssimos problemas de lançamento, o que afastou muitos jogadores. E, assim, eram problemas técnicos. Eu ouvi muita gente falar de problemas que, simplesmente, o jogo crashava, e muito, em computadores, em consoles. Muitos crashes, o que afastou a galera. Ficava com medo de jogar o negócio, ficava dando crash, dando problema, dando punis. Teve extremos problemas de conexões do online no seu lançamento. Ainda mais, teve outros problemas que atrapalhavam os jogadores, como coisas que sumiam dos inventários dos jogadores. Sim, itens que você pegava, simplesmente, eles sumiam. E, assim, não era coisa que era corrigida logo no início. Tinha vários problemas. O jogo tinha muitas coisas quebradas. E aí, eles nerfaram classes que a galera gostava muito. E, nossa, era vários problemas. Aí, é aquele clássico, caso de jogos que saem muito incompletos. E esse foi o caso do Outriders. Ele saiu incompleto, ele provavelmente foi ruchado pra cumprir data, cumprir metinha de investidor. Ele saiu totalmente incompleto, atrapalhando muito, né? Então, o jogo tem esses problemas hoje, é reflexo do passado e do desenvolvimento dele ruchado. E ele acontece algo muito semelhante ao que aconteceu com o Cyberpunk. Que são aqueles jogos que saem muito bugados. Os caras vão, consertam um monte de coisa, mas mexem em muitas coisas, criam outros efeitos colaterais. E esses efeitos colaterais aparecem. Então, cada patch consertava alguma coisa, apareciam coisas novas dando problema. Então, é aquilo, né? Os caras vão atualizando, muita coisa pra resolver, muito problema pra resolver. Em reflexo, muito efeito colateral de resolução de problema vai aparecendo. Isso acontece muito. Até quando o jogo quase não tem problema, eles arrumam, aparecem outros problemas de efeito colateral. É bem bizarro. E, né? Por causa disso, óbvio que o jogo perdeu muitos jogadores. Ele não foi muito absurdo assim. Ele teve um pico até legal. Muito melhor que o Babylon's Fall da Square também. Que não teve um pico nenhum de jogadores. Aqui a gente teve pelo menos um pico de 100 mil jogadores. O que teve um interesse por parte do público. Mas muito debandou. E hoje você tem mil pessoinhas online. É um número muito baixo. E eu imagino que daqui a um tempo, no futuro, eu vou estar fazendo um vídeo sobre o Babylon's Fall. Porque, olhando aqui, se o Outriders não tá dando lucro com mil pessoas online. Tá dando prejuízo pra empresa. Então, imagina o Babylon's Fall que tem exatamente 28 pessoas online. E teve um pico de mil pessoas. É, futuramente a gente provavelmente vai ter um vídeo sobre isso aqui. E o jogo sendo abandonado, obviamente. Continuando. E aí, o Outriders, né? Por causa dos problemas, o público debandou. E, consequentemente, deu preju. Deu prejuízo pra empresa e a empresa está falando que não está recebendo parte das comissões e dos royalties ali da Square. Isso porque toda publisher publica o jogo e ela repassa parte. Eu não sei quanto é a porcentagem. Eu acho que isso deve variar de publisher pra publisher. Mas ela passa a porcentagem ali dos ganhos pra desenvolvedora, pra empresa. E é o caso aqui. Porém, isso aqui não foi repassado. O que leva a People Can Fly falar que isso muito provavelmente se dá ao fato de que o jogo ainda não pagou os custos de desenvolvimento. Se o jogo ainda não deu lucro, ela não está pagando as comissões sobressalentes das vendas. Eu acredito que a Square que banca o desenvolvimento desse jogo. Ela vai lá e banca todo o desenvolvimento. E ela só passa a pagar comissões a partir do momento em que isso dá lucro pra ela. Então, se ela pagou, sei lá, 30 milhões pra desenvolver o jogo, né? Contratou ali a desenvolvedora, pagou os funcionários, gastou 30 milhões naquela desenvolvedora, né? A desenvolvedora produziu. Aí tem um contrato que eles pagam que se esse custo sobressaísse, sei lá, ela tiver lucro de 60 milhões, eles vão ganhar uma comissão em parte disso. Isso daí eu acho que estimula a desenvolvedora a tentar fazer um bom trabalho, mas com datas apertadas é muito capaz dela ruxar, como aconteceu aqui. Então, a previsão é que eles não devem receber royalties. A People Can Fly falou isso. Provavelmente eles não vão receber royalties porque o jogo não está dando lucro. Ele não se pagou ainda pra poder, a Square conseguir repassar qualquer tipo de royalties com base nas vendas. Então, isso é bem ruim e isso mostra que o jogo pode muito provavelmente parar de ser lançado. Ele está com previsão de lançamento de uma DLC agora, o que, né? Não acredito que vai segurar o jogo, mas a própria People Can Fly acredita que isso pode ser algo ruim, que o título pode ser abandonado justamente por essa falta de pagamento, né? Não estão recebendo comissão, estão recebendo extra, então acaba abandonando o título e o título vai ficar esquecido porque algo que não dá lucro, obviamente, é descartado. Ninguém faz algo que não dá retorno, né? Então, o destino de Outriders, né? Infelizmente, está na linha do fim. Tudo indica. E é mais um caso disso, né? De outro jogo como serviço da Square dando problema. Aí, eu não sei até quando ela vai tentar insistir nisso, até secar os cofres, sei lá, velho. E o problema disso é que isso está impactando em outros títulos dela. Ela está criando uma imagem ruim, tá? Basicamente, o que a gente tem de positivo hoje da Square ainda é o Final Fantasy. Mas ela está moldando uma imagem muito ruim ao redor dela. Basta você ver que, cara, nesse último mês já teve notícia ruim da Square. Não teve nada que a Square falou. Fez, falou que negócio legal. Não teve. Foram só notícias ruins da Square. E ela está construindo uma imagem ruim. E essa imagem ruim impacta. Tanto que o Marvel Avengers, que foi um fracasso, impactou ali nas vendas do Guardiões da Galáxia. Que é um jogo muito legal. Mas ele foi totalmente puxado para o fundo do poço junto. Porque ele pegou a fama do Avengers junto. E foi o que eu mais recebi de comentários, cara. Em live e em vídeos da galera falando. Cara, isso daí é igual a Marvel Avengers, não é? É fracasso igual. E não, é um jogo totalmente diferente, não é live service. É um jogo single player, de uma campanha narrativa. É algo totalmente diferente, mas que a Square criou essa má fama e o jogo foi junto. Isso daí pode começar a fazer isso. Virar um efeito dominó. E a galera começa sempre a associar esses jogos, jogos como serviço. E eu acho que isso já está acontecendo com o Babelosol, por exemplo. Há algo ruim quando é pela Square. E ela continuar insistindo nisso, é só prejuízo para ela. Enfim, é isso aqui que está acontecendo. Então esse jogo pode acabar, sei lá, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, sei lá. Porque simplesmente não vai valer a pena mantê-lo vivo. A não ser que eles adotem uma estratégia muito boa para conseguir ressuscitar esse jogo. Que eu não sei se é o caso. Enfim, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô e tchau.